Bom dia, Tiago, amigos do Jornal da Manhã e ouvintes da Jovem Pan. As recentes revelações sobre o programa Mais Médicos transformaram Dilma Rousseff numa princesa Isabel às avessas. Abolido em maio de 1888 pela filha de Dom Pedro II, o tráfico de escravos foi restaurado em agosto de 2013 por uma filhote de Lula. Foi a mais bizonha governante da história, a parteira da obscenidade que levou o Brasil a importar e manter em cativeiro milhares de cubanos reduzidos à mercadoria pela ditadura que controla a ilha Presídio desde janeiro de 1959. O avanço da devassa do chamado quadrilhão do PT também transformou em ré a presidente que, entre uma frase sem pé nem cabeça e uma medida destinada a apressar o naufrágio econômico que pilotou, ajudava a administrar uma fábrica de propinas multimilionárias. Dilma passou cinco anos caprichando na pose de ilha de honradez cercada de larápios por todos os lados. O desbaratamento da super quadrilha atesta que o poste fabricado por Lula é tão honesto quanto o seu fabricante. Depois da vitória na eleição de 2014, o marqueteiro João Santana andou afirmando que a chefe tinha tudo para ocupar no imaginário do brasileiro o papel de rainha. Faz sentido. A primeira a reinar no Brasil foi Dona Maria, a louca. Ninguém deveria surpreender-se se alguém enfeitasse com uma coroa a cabeça de Dona Dilma, a vigarista. É isso, Tiago.